Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ter participação especial, hein? Confira aí 5 passos para você abrir um negócio na Austrália. Então, como eu falei no início do vídeo, hoje eu trouxe a belíssima Paula Mills, aqui da Academy of Entrepreneurs, que vai falar um pouco mais para a gente, 5 passos para você que quer abrir um negócio na Austrália. Vamos lá. Bom, primeiro, a Austrália é o melhor país do mundo para você começar o seu negócio. Porque não só a gente, é o único país do mundo que a economia cresce há 27 anos. Então, até quando teve crise, a economia da Austrália cresceu. É o país mais multicultural do mundo e é o mais aberto à inovação porque a gente é uma população muito jovem. Não, isso daí é uma coisa que você percebe assim, andando na rua. Porque a Austrália, a gente está aqui em Sidney, para quem não sabe. E aqui, andando na rua, você já vê que tem gente do mundo inteiro. E assim, tem negócio de tudo, né? Tudo é uma oportunidade. Tudo é uma oportunidade. Tem ali o negócio de kebab, tem negócio de sushi, tem comida brasileira, muita também. Então, tem muito cultural. É, a gente estava falando isso, estava em uma reunião com o governo, quinta-feira passada, e eles estavam falando, Paula, vamos trazer mais incentivos para mais alunos internacionais trazerem empresas culturais. Então, queria dizer isso, por exemplo... Trazendo mais para a sua cultura. Você sabe que o Brasil, Índia, China, Colômbia... Caramba! O governo fala assim, vamos escolher as top 10 nacionalidades que mais vêm para a Austrália e incentivá-los a trazer empresas realizadas com serviços, comidas e coisas culturais. Porque chineses, brasileiros, colômbianos, tem bastante. Tem muito, muito. É o que eu sempre falo, vamos abrir uma padaria de pão de queijo, como ninguém tem. Se abrir uma em cada esquina, a pessoa vai vender todos os pão de queijo todos os dias. Você imagina só uma padaria aqui na Austrália, gente? Para quem mora no Brasil, não imagina. A gente que mora aqui, tá nisso, desculado. Meu Deus, o que é entrar numa padaria, tomar um café com leite, sabe? Pão de queijo, pô na chapa. É muita oportunidade. Não existe. Então, pega alguma coisa que você ama do Brasil e traz aqui para a Austrália. Se você já está aqui na Austrália, você vai saber muito mais as coisas que você sente falta. Então, é mais fácil ainda de se abrir o negócio. Mas você tem alguma coisa que você simplesmente ama, não sei, pão de queijo, brigadeiro, um chá, uma loja, gente, até pode ser de sapatos. De canga. De canga. Canga, que é uma coisa que no Brasil é tão normal, aqui a galera não usa, a galera usa só toalha, normalmente. Biquini, nossa, a gente tem várias estantes da Canada Japaness que abriram lojas de biquini e todas foram super bem. Roupa sustentável, não, tudo, vestidos, tudo, 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 tudo. E homem, mulher, crianças. Tem muita, tem loja de roupa de criança brasileira agora aqui. A Argentina também, a gente tem uma estudante que vai para uma marca, na verdade ela já é empreendedora e tem uma marca de loja de roupa de crianças na Argentina e está abrindo aqui. Ou seja, com certeza vai ter espaço para o seu negócio que você está pensando aí. Como a gente fala aqui na Austrália, go, 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 não pare. Não pare. Bom, então, os cinco passos super recomendados para você abrir uma empresa aqui na Austrália. Tá, quais são? Primeiro passo é conecte a sua paixão com a sua inteligência emocional. Porque o mundo tem muita competição, tem muita dificuldade, tem economias que mudam, tem todas as internet, competições, tem tudo. Mas quando a gente faz algo que a gente simplesmente ama e linka a nossa inteligência emocional, aquela conexão que a gente tem com nós mesmos, aquela conexão que a gente tem com o mundo... Eu acho que é aquela coisa, a paixão, né? Que a gente tem pelo negócio, a gente dá o nosso melhor para fazer aquilo acontecer. Sim. Não tem como dar errado. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai dar certo na hora. Mas quando você faz algo que você ama, você nem percebe o tempo, porque você ama tanto. E eu tenho muitos estudantes que falam para mim, mas Paula, me dá uma dica de uma empresa que eu vou fazer um milhão de dólares. Eu falo assim, não, pode parar. Porque enquanto você não fizer algo que você ame, você não vai conseguir inventar um milhão de dólares. O investidor não vai ter interessado em investir. É aquela coisa simples, você vai, não sei, voltamos à padaria. Fazer pensando no dinheiro não dá certo, tem que pensar naquela... Se a gente vai naquela padaria portuguesa no Brasil, se o dono da padaria está lá e ele ama fazer pão, você compra o pão com muito mais gosto e você volta. Agora, se você vai em um supermercado comprar um pão, você nem lembra. A gente não tem o mesmo valor, acho, né? Com certeza. E a padaria muitas vezes é muito mais cara que o outro lugar. Sim, verdade. Então, primeiro passo, por favor, linque a sua paixão às coisas que você faz muito bem. E a melhor maneira de descobrir isso é através do desenvolvimento da inteligência emocional. Tem um milhão de livros, testes online e muitas coisas são de graça. Então, se enfia no mercado de empreendedorismo, que seja cinco minutos por dia e procure a palavra inteligência emocional e faça... Tem podcast, faça o máximo possível de curso e tenta captar o máximo possível de informação de blogs, vídeos e todos esses diferentes canais de informação. Show! Então, esse é o primeiro passo. E você até fez esse curso com a gente de inteligência emocional. Sim. Muda tudo. Abre a sua cabeça, assim. A gente vem aqui pra Austrália com a cabeça querendo ou não, assim, obviamente aberta, né? Pra novos... Explorar novos horizontes. Mas a gente não espera, assim, que um curso vá abrir tanto a sua cabeça e vá, tipo, fazer você realmente desenvolver o que tem de melhor dentro de você pra aplicar no seu negócio. Com certeza. E o que a gente tem, infelizmente, muito na América Latina, a gente é treinado pra reconhecer as coisas que a gente não faz bem. E se você começar empreendendo pensando nas coisas que você não faz bem, a insegurança só vai aumentar e seu potencial é só diminuir. Agora, se você focar e se desenvolver nas coisas que você faz bem e você tem paixão, porque as coisas que a gente faz bem, a gente gosta muito. Sim. Nossa, daí que você abre todas as oportunidades e você... E te encoraja muito mais a seguir, né? E o consumidor, o cliente, o investidor, todo mundo vai ter muito mais confiança em você, não só você, em você mesma. Ótimo. Então, esse é o primeiro passo super importante. Então, não passe pra segunda fase enquanto a gente vai ter muito tempo. Exatamente. Por favor. Então, nada de ver, ai, qual é a oportunidade do mercado? E sim, qual é a oportunidade dentro de mim mesmo a partir dos meus talentos? A segunda é muito engraçada, é pesquisa de mercado. E outra coisa, os estudantes chegam pra gente e falam assim, mas calma aí, se eu contar a minha ideia, vão contar... Vão pegar. Sempre pensam, eu confesso que eu já pensei isso algumas vezes. E é exatamente o contrário, pra quanto mais pessoas você contar, mais você vai conseguir adaptar a ideia pra um mercado que precisa. Porque eles dizem, investidores grandes dizem que uma vez que você desenvolveu uma ideia bem estruturada, ela muda 180 graus de ângulo três vezes. O que significa que você começou uma ideia aqui, ela vai mudar. E daí ela vai ser estrutural. Ela vai se adaptando, né? Três vezes, ela vai mudar completamente de direção, até ela tá pronta pra ser lançada no mercado, e não significa que você vai ter sucesso. Sim. E como você vai pegar essa informação? Com pesquisa de mercado. Então, avó, mãe, namorado, namorada, eles não são pesquisa de mercado. Fica a dica aí pra você. Porque ou eles te amam demais, e se for namorada, eles vão falar, tipo, amorzinho, muito boa ideia, porque eles não querem brigar com você. Então, isso não é pesquisa de mercado. A gente tá até trabalhando numa pesquisa de mercado muito legal com um aluno brasileiro da Academy of Entrepreneurship, e a gente montou três perguntas, e o mercado dele é bem nicho, bem targeted. A gente pegou três perguntas, e a gente lançou essas perguntas dentro do Facebook, o Facebook, deixa eu fazer perguntas, e a gente foi dentro de grupos relacionados à indústria dele. Eu ainda não posso contar que é uma ideia genial, e ele ainda, a gente não pode contar que a gente tá vendo pesquisa de mercado, então ele ainda não pode contar no mercado aberto, mas logo logo, o nome dele é Augusto, é incrível, incrível. Então, siga a gente no Facebook, Instagram, você vai ver a história dele progredindo. E a gente fez, a gente pegou em um mês 250 feedbacks. Caramba! Sim, porque as pessoas queriam dar o máximo possível de feedback, porque é uma empresa que tem uma necessidade, e todo mundo quer que a empresa dele dê certo, porque eles querem comprar o produto dele. Nossa, perfeito! Então, uma vez que ele lançar, o produto não tá muito mais... Já vai ter os clientes ali na mão dele. Sim, ele tem o cliente, e ele tem um produto muito mais adaptado, ele tem o preço, a estratégia de mercado... Porque ele já sabe qual é a necessidade e a dificuldade que os outros têm, pra poder suprir naquele produto que ele tem. Outra coisa dentro desse segundo step do market research é fazer o SWOT Analysis, que é Strength, Weakness, Opportunities and Threats. Tá. E fazer não só da sua empresa, como também dos competidores, né? Sim. O que é esse estudo? É você ver, analisar os seus concorrentes, pra ver quais são os pontos fortes dele e quais são os pontos fracos. Sim. Então, você vai ali naquela análise, aquele estudo que você vai fazer, você vai poder ver, ó, esse é um lado positivo, eu posso usar a meu favor isso, eu posso também desenvolver nisso na minha empresa, pra que ele tenha esse ponto positivo também, e os pontos fracos dele tornar positivos pra você, pra você meio que conseguir bater, combater ele ali na concorrência. Então, é fazer, dar uma fraqueza do seu concorrente, mas um ponto forte na sua. Exato, sim. E faça o máximo possível. Se você conseguir, eu recomendo sempre fazer, tipo, o SWOT Analysis de 20 competidores locais. Sim. E eu sempre recomendo fazer 20 SWOT Analysis globais, porque a gente tem muito pra aprender com o exterior. Muito, tem muito. Muito, e tem muitas técnicas, tendências, que às vezes ainda não chegou. Que tá lá fora, que não chegou aqui ainda. E o que a gente faz, às vezes, dependendo do perfil do estudante, a gente olha diferentes indústrias. Então, por exemplo, olhar, tipo, eu vou abrir uma empresa, se o Uber fosse atacar a minha indústria, como que ele ia, tipo, disrupt? Se fosse o Airbnb, se fosse o Bitcoin, como eu posso ser disrupted por diferentes empresas muito mais poderosas, mas que também tem o mindset e a estrutura de uma startup. Então, isso daí que funciona muito. E assim, quanto mais você fez o SWOT Analysis, mais pesquisas de mercado. Mais preparado você vai estar. Exato. Pra quando acontecer um tipo de isso. E uma das maiores razões que as empresas não dão certo, 96% das empresas no mundo vão à falência, porque eles não conhecem o consumidor. O básico, eles acham só porque eles gostam. O principal, na verdade, né? Exato. Você existe pra oferecer um serviço. Vendendo um serviço ou um produto, mas é um serviço que você tá oferecendo uma solução. Então, se você não consegue conhecer esse mercado, é literalmente impossível você fazer o sucesso. Bom, o terceiro passo é a estrutura da empresa. Aqui na Austrália tem diferentes estruturas de acordo ao perfil da sua empresa. Essa informação tá toda no site do governo, a gente pode passar pra vocês também. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês que tiverem mais interesse acessarem. Sim. E dependendo da estrutura, ela pode custar mais ou menos e ela vai se proteger de diferentes maneiras. Por exemplo, se você trabalha no ABN, basicamente você é um freelancer que no primeiro dia de Austrália, no primeiro dia que você pode ir num estudante internacional, no primeiro dia de estudos, você já pode abrir sua empresa em 10 minutos. Super rápido, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Eu já recebi vários comentários no Instagram perguntando, meu, é muito difícil de abrir a sua empresa aí, como que é o processo e tal. É super fácil. 10 minutos de graça. 10 minutos você já consegue de graça e abrir a sua empresa. Então, é entender quais são os tipos de estruturas. Por exemplo, se você quer abrir uma franchise, vai ser, chama PTYLTD, vai ser um trust account, vai ser uma company ou um ABN. Então, essas palavras são bem em inglês, desculpa, mas são as palavras técnicas do que é estrutural. E todas elas, dependendo do quanto você pensa crescer na sua empresa, tem que estruturar diferente. Então, isso é um exercício, tipo, de 20 minutos com advogado e a gente aqui na Quero de Vidas tem advogados que dão recomendações. O próximo passo é o Canvas Business Model, que é um business plan de uma página com nove caixinhas que você só preenche os doc points. Você vê assim, de onde o dinheiro vai entrar, de onde o dinheiro vai sair, quais diferentes categorias de serviço. Por exemplo, você vai abrir um avião. Você tem a econômica, a business class e você tem a primeira classe. Então, você tem que saber como estruturar a sua empresa e os diferentes serviços de acordo com o consumidor. Não é difícil, isso é super fácil, bem super detalhado. E o mais interessante aqui é mais o jeito de você organizar mesmo, né? Tá lá, step by step, ali pra você montar. Você monta um business plan em nove caixinhas, encaixada com, pode ser uma palavra por caixinha. Uma palavra-chave, você coloca ali e você já vai saber. Pode até ser um desenho, né? Muitas vezes a gente tem, a gente coloca um desenho, então... Pra não ter erro mesmo. Sim. E o quinto passo é o nome da empresa. Muitas pessoas ficam super emocionadas. Vou registrar porque o nome tá available no governo, na página do governo. Mas o seu nome tem que estar disponível também pra social media. Então, o seu nome tá available no YouTube, no Instagram, no Twitter. E é muito... Hoje em dia, vocês aí devem saber que é muito importante, assim, a gente ter o nome da empresa relacionada... E tem que ser o mesmo nome, né? Exatamente. Porque senão, às vezes, meu, o nome da empresa, tal coisa, vai ver nas redes sociais, é... Ah, nome da empresa, 000, underline, XP... E ninguém consegue te encontrar. Ninguém consegue te encontrar. Então, é muito importante. Antes de registrar o nome da empresa no site do governo... Também ver a disponibilidade. É você checar. Então, é um site que se chama Name Checker. Que você coloca e você, com um clique de graça, aperta e já aparece toda a disponibilidade. Então, isso daí é demais. E ao mesmo tempo, esses cinco pontos, você já tem uma estrutura suficiente pra registrar a sua empresa. Você chegando aqui na Austrália, o primeiro dia de visto de estudante, você tem o primeiro dia de aula, você já pode, com o número do seu passaporte, registrar a sua empresa. E, gente, ó, não precisa ser visto de trabalho. Com o visto de estudante, você já consegue fazer a sua empresa, pra você montar a sua empresa. Então, ó, fica a dica aí. Não, em dez minutinhos e no mesmo dia já sai o número, você já consegue começar a operar. E, por exemplo, se você chega na Austrália e resolve ser um fotógrafo, você já pode, no mesmo dia, você já tá vendendo o seu serviço de fotografia. E se depois de três meses, você resolve oferecer, não sei, um serviço de designer gráfico, você não precisa registrar um nome diferente. Você pode usar o mesmo. Você pode usar o mesmo nome e o mesmo número. E uma vez que você transforma o AVL como se fosse um registro de freelancer, que já deixa você trabalhar, você transforma em uma companhia, daí você vai pagar uma taxa, que é de 500 e mais ou menos 30 dólares, e em dois minutos já sai essa licença. É muito rápido. Você já pode sair comprando estrutura, já pode sair alugando o escritório e você já pode também começar a contratar pessoas que trabalham com você. Então, o processo é muito simples. Muito simples. Então, basicamente, a Austrália está, tipo, desesperada. Está implorando para você vir abrir o seu negócio. Sim, venha, 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 venha. Então, se vocês quiserem saber mais um pouquinho, só mandar uma mensagem para a gente. Isso aí, vou deixar aqui o e-mail da Paula. Entre em contato se você tiver mais interesse em saber como abrir o seu negócio ou sobre como empreender na Austrália, estou preparando aqui mais vídeos para postar aqui no decorrer do ano aqui no canal. Então, fiquem de olho. E, Paulinha, muito obrigado. Obrigada. Vocês vão ver mais a carinha dela. Eu espero que vocês aqui. Beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.